oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos gente o vídeo de hoje nós vamos fazer uma papa ou migal mil nut cereal infantil essa papa é sabor arroz e aveia é uma papa que você pode fazer com seu bebê ou para sua criança a partir de seis meses essa papa ela tem 13 vitaminas e minerais é uma papa saudável e uma delícia você pode fazer essa papa ou mingau você pode fazer ela no fogo ou se não quiser seu bebê for bem novinho tiver seis meses você pode fazer só com leite morno e não necessita ir para o fogo essa papa é um pouco adoçada fica na sua preferência se você quer adoçar mais ou não então vamos lá hoje eu vou fazer essa papa com leite em pó você pode usar o leite em pó da sua preferência e um copo de água esse copo tem 200 ml então vamos lá vou colocar quatro colheres sopa de mil nut bem cheio ó uma duas duas três quatro como eu vou usar 200 ml de água eu vou usar duas colheres sopa de leite em pó bem cheio só uma duas como eu gosto dessa papa um pouquinho mais doce eu vou colocar só uma colher sopa rasa de açúcar mas se você quiser não necessita colocar agora vou dar uma mexidinha vou misturar aqui os ingredientes e vou colocar a água aos poucos e vou dissolver aqui antes de levar para o fogo essa papa ela é muito rápida eu vou dissolver aqui e vou levar ela para o fogo quando ela começar a ferver eu vou marcar apenas um minuto um minuto e já está pronta coloquei toda a água misturei bem agora vou levar ela para o fogo já coloquei no fogo fogo alto pronto agora vou ficar aqui mexendo sem parar até ela ficar grossa e começar a ferver aí quando ela começar a ferver eu vou marcar um minuto começou a ferver você fica mexendo sem parar e quando começa a ferver é bom você baixar em fogo médio para não queimar quando começa a ferver é bom você baixar em fogo médio para não queimar até um minuto é só desligar está pronto já passou um minuto eu vou desligar e colocar no prato para vocês verem e aí e aí e aí e aí e aí e aí veja como ficou agora é só deixar ficar morna e servir para o seu filho ele vai amar porque essa papa é uma delícia e cheias de nutrientes veja como ela fica cremosa como ela fica cremosa Seu filho vai amar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, compartilhe e ative o sininho para receber todos os meus vídeos Até a próxima, valeu! Tchau!